Estou namorado. Como é que és que eu mostro? Ele não está aqui. Ei lá, 111 pessoas. O que é? Ok, fiquei curiosa. Agora, imagina, eu não queria estar a dizer isto em live porque não sei se as pessoas estão aqui e podem eventualmente se contato. Estão a perceber? Mas depois explico-te porque é uma coisa bastante interessante que nós podíamos fazer. E eu super, super curti-a de fazer. Tipo, há um amigo meu que tem uma casa na praia com bichina e ele às vezes convida-me para lá. Só que eu não sei se ele vai estar lá com os amigos na praia, então não sei se vai dar para nós irmos. Mas nós vamos muito. Então pronto. 16? Não, nem 17. 19? Não, nem 18. Pai, eu acho que vou comer. Estava a durar fazer esta live. Mas eu vou comer, pessoal. Por isso, curti-a, era giro. Era. Eu supostamente era para ter ido lá onde...